Vai. Oh, The Bread. Rapaz, ele não mata o cara, velho. Rapaz, que tara é essa de morrer, meu irmão? Porra, Ninja. Pronto, tá aqui de novo. Se eu ficar esperando aqui, eu vou morrer aqui. Não vou passar nunca nessa merda. Pronto, é isso aí, ó. O drama de vida é isso aqui, ó. Porra, maravilha do caralho, né? Porra do caralho! Porra! Porra, filho! Que é malícia, velho. Malícia é uma pica, filho. Caralho, escorrega, escorrega do caralho! Porra! Pronto, é isso aí. Morrer. É morrer, o caminho é esse. O caminho é a babônica. Beijo, 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 beijo. Boa, amiga. Fudeu chegar no boss assim, velho. Ó, como é que a gente chega no boss? Desgraçado pra caralho! Rapaz, esse cara é conceituado pra caralho! Quem é esse cara? Que ninguém viu! Pô, vou dar peste, velho. Ó pra isso, filho. Aqui é o boss. Se não for o boss, é o capiroto. Estou impressionado! Estou impressionado, rei! Você não deveria estar morto! Ah! Usei toda a minha força mais uma vez aqui. Foi trazido de volta à vida pela energia! Ah! Veja que corpo esbelto! E maravilhoso eu ganhei depois de malhar. Fui transformado em um ser superior. em um bicho e provarei isso, mas todo você... Mais uma vez... Vai em frente, tente! Eu não morrerei assim! Opa, mela, bitch. Foda que o cara... Acabou! Eu sou foda! Rapaz, os bosses de um outro é mais difícil, velho. Será que eu morri? Caralho! Vai tomar no cu! É melhor desistir de novo! O cara mata o boss e... E morre sem querer! Cenário de viado do caralho! Pô, aí também é foda, né, amigo? Fodeu! Aqui tem que apanhar mesmo, né, velho? Tem que apanhar que nem cachorra! Porra, aqui é... É doideira! Pronto! Pula, filho! Fica pulando, filho! Fica pulando, filho! Pra não morrer aqui sem querer... Nessa merda! Então, rio raiapuza, você conseguiu me encontrar! Ah, 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 clen-se! Devo cumprimentá-lo por fazer isso no subespaço! Pena, você está um pouco atrasado! A energia já é minha! E mostrarei ao mundo o meu poder dessas ruínas! Você tem alguma ideia? De que elas realmente são, rio? Nós estamos dentro de uma nave dimensional! Ai, gente, eu sou azul! I do not believe! O quê? Essas ruínas são, alicerce, no qual o novo mundo será criado! Será um novo começo para toda a vida! Ah, ao momento, se aproxima, veja! PT! Melakai! Porra! Ah, mas o que é isso? Ah, do que... O quê? Porra, que gráficos high-tech, bitch! Agora você entende o poder desta nave dimensional! O Anava Air está a ponto de começar e você ficará para trás! O quê? Ah... Ah, ah... Ah, mega! Aquele velho... Aquele velho... Aquele velho abraço mesmo com potência! Fui! Porra, só aconteceu...